Dois Corações O seu olhar mexeu comigo e eu não pude evitar Eu me perdi no seu sorriso e hoje eu sei o que é amar Feito flecha, atingiu meu coração É amor, não é apenas emoção É indecifrável o que eu sinto por você Sinceramente, amor, eu só sei te querer Você de mim não sai, é o meu sonho lindo Quando estou ao seu lado, estou sempre sorrindo O meu pensamento, seja onde for Tudo que eu faço, eu me lembro, amor Você de mim não sai, é o meu sonho lindo Quando estou ao seu lado, estou sempre sorrindo O meu pensamento, seja onde for Tudo que eu faço, eu me lembro, amor Você de mim não sai, eu só sei te querer Eu sei, foi o amor maior que me trouxe você Você de mim não sai, eu só sei te querer Eu sei, foi o amor maior que me trouxe você Dois corações e uma história Foi tão lindo te conhecer Ainda tragam na memória a primeira vez que eu vi Você, o seu olhar mexeu comigo E eu não pude evitar Eu me perdi no seu sorriso e hoje sei o que é amar Peito, flecha, atingiu meu coração É amor, não é apenas emoção É indecifrável o que eu sinto por você Sinceramente, amor, eu só sei te querer Você de mim não sai, é o meu sonho lindo Quando estou ao seu lado, estou sempre sorrindo O meu pensamento, seja onde for Tudo que eu faço, eu me lembro, amor Você de mim não sai, é o meu sonho lindo Quando estou ao seu lado, estou sempre sorrindo O meu pensamento, seja onde for Tudo que eu faço, eu me lembro, amor Você de mim não sai, eu só sei te querer Eu sei, foi um amor maior que me trouxe você Você de mim não sai, eu só sei te querer Eu sei, foi um amor maior que me trouxe você Você de mim não sai, é o meu sonho lindo Quando estou ao seu lado, estou sempre sorrindo O meu pensamento, seja onde for Tudo que eu faço, eu me lembro amor Você de mim não sai, é o meu sonho lindo Quando estou ao seu lado, estou sempre sorrindo O meu pensamento, seja onde for Tudo que eu faço, eu me lembro amor Você de mim não sai, eu só sei te querer Eu sei, foi um amor maior que me trouxe você Você de mim não sai, eu só sei te querer Eu sei, foi um amor maior que me trouxe você Eu sei, foi um amor maior que me trouxe você Eu sei, foi um amor maior que me trouxe você Foi um sentimento que se misturou Me apaixonei, você se apaixonou também Um filme de amor Não tem dublinho então pra que interpretar A gente corre o risco de se machucar As genas são reais, não podemos falhar E no roteiro não está a parte do final Mas isso é algo que a eternidade nunca revelou Vamos fazer desse filme uma realidade Com nosso amor à prova de fogo Vamos fazer na história uma poesia Escrita a mão com tinta de ouro Foi um sentimento que se misturou Me apaixonei, você se apaixonou também Um filme de amor Não tem dublinho então pra que interpretar A gente corre o risco de se machucar As genas são reais, não podemos falhar E no roteiro não está a parte do final Mas isso é algo que a eternidade nunca revelou Vamos fazer desse filme uma realidade O nosso amor à prova de fogo Vamos fazer da história uma poesia Escrita a mão com tinta de ouro O Senhor vai derramar as suas bênçãos em nós E não há culpa que faça esse amor Apagar o alicerce do amor A nossa história afirmou E na eternidade ela escrita está Vamos fazer desse filme uma realidade Com nosso amor à prova de fogo Vamos fazer da história uma poesia Uma poesia Escrita a mão com tinta de ouro Vamos fazer da história uma poesia Escrita a mão com tinta de ouro O nosso amor à prova de fogo Por favor É escrita numa tinta de ouro É escrita numa tinta de ouro É esse que há em você Esse jeito que só me faz lhe querer Hoje decidi abrir meu coração Diz pra mim Que misério existe nesse seu olhar Sou apaixonada, pode acreditar O amor falou mais forte, perdi a razão Confesso, fui em busca de amor Andando por aí Trilhando outros caminhos Só me iludir No fundo do coração Só queria você Aproveitando a oportunidade Quero lhe falar Que mesmo estando longe Não deixei de te amar Pra Deus fiz um pedido E a você vou revelar Pedi pra ser eterno O nosso amor Tô junto com você No que preciso for Confesso, meu único medo é me perder O meu maior desejo é não viver sofrer A vida a gente erra Mas pode acertar Não só tem diferenças Vou deixar pra lá De coração aberto Sei que não tem jeito Eu só sei te amar Confesso, fui em busca de amor Andando por aí Trilhando outros caminhos Eu só me iludir É me perder O meu maior desejo é não viver sofrer Na vida a gente erra Mas pode acertar Não só tem diferenças Vou deixar pra lá De coração aberto Sei que não tem jeito Eu só sei te amar 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 Foi como um vendaval que passou Foi uma chuva que me inundou Ao mesmo tempo que é frio, é calor Não tem outro nome isso se não for amor É como uma estrela que brilha no céu É como uma estrela que brilha no céu O anjo que veio pra me guardar E de repente teu olhar E de repente teu jeito me envolveu Teu jeito me fez apaixonar Isso é coisa de Deus Antes de te conhecer Eu já te imaginava Eu já te imaginava Eu já te imaginava o meu coração por você esperava Eu já te imaginava o meu coração por você Até eu envelhecer Até eu envelhecer Eu quero só você Eu já te imaginava o meu coração por você Eu já te imaginava o meu coração por você Até eu envelhecer Eu já te imaginava o meu coração por você Eu já te imaginava o meu coração por você Eu já te knowingava o meu coração por você Pra sempre vou, eu vou te amar Pra sempre vou te amar Até o envelhecer, eu quero só você Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Até o envelhecer, eu quero só você Pra sempre vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Uma forma pra poder falar Confesso não é fácil encontrar Depois de tantos anos juntos Fica mais difícil Uma lágrima tocou no chão Quando segurei a sua mão Era inverno e ao seu lado eu não Sentia frio O quanto eu gosto de você É impossível descrever Então te levo com cuidado bem guardado Aqui dentro de mim Como um tesouro desejado Eu mergulhei pra te encontrar Um grande amor O tempo não pode levar Eu faço tudo por nós dois O nosso amor Até o fim da minha vida Eu vou te amar Ainda te espero ansiosa no portão Suspiro forte quando aperta minha mão É impossível dividir as nossas vidas Foi o Senhor Foi o Senhor que nos uniu Foi o Senhor que nos uniu Eu faço tudo por nós dois Por nosso amor Até o fim da minha vida Eu vou te amar Ainda te espero ansiosa no portão Suspiro forte quando aperta minha mão É impossível dividir as nossas vidas Foi o Senhor que nos uniu Uma lágrima tocou no chão Quando segurei a sua mão Em terra e ao seu lado Eu não sentia frio O quanto eu gosto de você É impossível descrever Então te levo com cuidado Bem guardado Aqui dentro de mim Como um tesouro desejado Eu mergulhei pra te encontrar Um grande amor O tempo não pode levar Eu faço tudo por nós dois Por nosso amor Até o fim da minha vida Eu vou te amar Ainda te espero ansiosa no portão Suspiro forte quando aperta minha mão É impossível dividir as nossas vidas É impossível dividir as nossas vidas Foi o Senhor que nos uniu Eu faço tudo por nós dois Eu faço tudo por nós dois Eu faço tudo por nós 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 A CIDADE NO BRASIL